O púlpito e rever também amigos, pessoas como o Pastor Purim falou, que marcaram tanto a minha época de crescimento, de adolescência, e vejo aqui alguns irmãos, não vou citar nomes porque eu tenho medo de esquecer alguém e de repente me complicar com algumas pessoas, então não vou citar nomes, mas rever aqui alguns que eu vi pequenos e agora estão grandes, a gente vai ficando velho sem perceber, ok? Porque eles vamos orar, vamos agradecer a Deus por tudo que já vimos e ouvimos nessa noite, pelas canções que entoamos e também pelo testemunho que vimos aqui desse grupo que veio impactado lá de São Paulo, em outubro, eu vou citar lá também no Vale do Cariri, ali em Juazeiro, junto com o grupo do Hagai, dando um treinamento a todos os pastores e líderes daquela região, que é uma região muito carente, não só de ser evangelizada, mas também de capacitarmos as lideranças daquele lugar, porque essas pessoas também não têm recursos para que possam ser capacitadas e ser ferramentas mais afiadas, assim, por dizer nas mãos de Deus. Vamos orar nesse momento? Feche seus olhos. Ó Deus, obrigado, Pai, porque nessa noite nós já sentimos a Tua presença e a Tua mão a nos abençoar e a Tua voz a falar conosco, Pai, que em nome de Jesus não saiamos daqui da mesma forma, mas pelo contrário, saiamos daqui cheios da Tua Palavra, cheios do Teu Santo Espírito, ó Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias lá no Evangelho de João. João, capítulo 5, versículos de 1 a 9, um texto muito conhecido, um texto que traz a história de um homem carente, de um homem que vivia na rua, de um homem que as pessoas olhavam para ele com um olhar de desprezo, alguns com um olhar de misericórdia, mas Jesus fez a diferença na vida daquele homem. Quero compartilhar com você sobre o tema beco sem saída. Quando o pastor Marcos me falou também dessa viagem que os irmãos iriam fazer e desse momento que estaria acontecendo, pensando nesse texto, lembrei exatamente desse tema, beco sem saída. Quantas pessoas hoje vivem em um beco sem saída ou pensam que estão em um beco sem saída, mas nós conhecemos um Deus, nós conhecemos a Jesus que abre uma porta aonde não há saída. Ele disse que eu sou a porta. Vamos ler então a palavra de Deus. Compartilhe a sua Bíblia, por gentileza, com quem está perto de você e não tem a palavra. Se você tem a Bíblia, ok, compartilhe. Se você está sem, chega perto de quem tem, para que todos tenham acesso agora à palavra de Deus. Versículos de 1 a 9, João 5, de 1 a 9. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo cinco entradas em sua volta. Ali costumava ficar uma grande quantidade de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento das águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Disse o paralítico, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada, enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. Amém? Meus queridos, essa história que todos talvez aqui já tenham lido e relido e já conheçam, uma história que muitas vezes já lemos de uma forma, como se diz, ligeira ou superficial, quando paramos para analisar o que estamos lendo é algo extraordinário. Como é bom saber como salmista, lá no Salmo 121, que o meu socorro vem do Senhor. Como é bom saber que nos momentos mais difíceis e como pastor, muitas vezes nós participamos de momentos críticos, de momentos dificílimos da vida das pessoas e aprendemos a respeitar o solo sagrado do coração das pessoas. Aprendemos a respeitar o sofrimento do outro. E na verdade, Jesus quando olha para aquele homem, o que a Bíblia diz é isso, Jesus olha para aquele homem e se compadece dele. Jesus estava ali passando para ir a uma festa na cidade de Jerusalém. O povo estava naquela cidade em festa. Mas Jesus parou ali para dar atenção àquele homem. Nosso socorro vem do Senhor. O nosso socorro não vem de nós mesmos. Nós somos apenas e tão somente ferramentas usadas por Deus. Não existe essa história de você vencer na vida pela autoajuda. Esquece essa história de autoajuda e lembra de Deus ajuda. Lembra de Jesus ajuda. E seja uma ferramenta de Deus. Quantas vezes nós também, mesmo não estando na rua, mesmo não estando passando a necessidade que aquele homem estava há 38 anos ou como essas pessoas que foram encontradas ali na Cracolândia ou na Cristolândia, agora chamada assim. Talvez não passemos por essas situações. Talvez nunca tivemos essa experiência. Mas em algum momento da nossa vida já passamos por becos sem saída. Ou talvez estejamos agora mesmo enfrentando uma situação. Seja na área da saúde. Seja na área das finanças. Seja na área dos relacionamentos. Seja na família. Ou seja no trabalho. Quantas vezes passamos por momentos complicados que a gente diz assim. O que vai acontecer? Não tem mais jeito. Não vai dar. O que vai acontecer? Não tem mais solução. E aí, meus queridos, nós precisamos nos ajoelhar e orar ao Senhor porque os grandes homens e mulheres que nós encontramos em suas histórias na Bíblia e nas biografias aí da história do Cristianismo em momentos que se encontraram em becos sem saída Jesus pode abrir portas onde nós não imaginamos Jesus pode escancarar uma porta onde há um beco sem saída e fechado e lacrado Jesus disse Eu sou o caminho, a verdade e a vida Você pode repetir isso comigo? Eu sou o caminho, a verdade e a vida E ninguém vem ao Pai se não por mim Jesus é o caminho Nós sabemos que Ele é o caminho Nós nos chamamos de discípulos de Jesus E precisamos apontar esse caminho Precisamos dizer que Ele é o caminho Precisamos andar nesse caminho Precisamos chamar pessoas para que andem junto com a gente Nós temos hoje trabalhado lá na igreja há dois anos exatamente com pequenos grupos Uma igreja quando se torna muito grande Nós vamos perdendo os relacionamentos, os laços Às vezes a gente está na igreja e a gente vai dar boas-vindas a uma pessoa Não sei se já aconteceu com você Você fala, meu irmão, seja bem-vindo aqui Mas eu já sou membro daqui há dois anos Já aconteceu isso com você, pelo menos lá na igreja já acontecia e acontece ainda E a gente ficava assim, agora como é que a gente resolve esse negócio? Começamos a investir em relacionamentos, pequenos grupos Aonde as pessoas possam se relacionar E mais, aonde a pessoa possa ganhar O seu colega de trabalho Que pode ir na sua casa Essa história de que a gente tem que chamar alguém para ir na igreja Para ouvir o pastor pregar Para então entregar a vida para Jesus É difícil demais Agora quando você vive o evangelho E você está lá Lá no seu trabalho Lá no seu local de trabalho Sabe, talvez eu nunca Talvez o pastor Purim Talvez o pastor Marcos Talvez os pastores da igreja Talvez os líderes aqui nunca terão acesso lá Mas você está lá todo dia Eu me lembro que quando fazia um estágio lá na COP Na UFRJ Trabalhava num lugar chamado Porão na época Hoje já foi reformado Tem um prédio novo, bonito, lindo lá Mas na época você tinha que entrar no corredor H, se não me engano E até o final descer dois vãos de escada Passar por um negócio esquisito E entrar num porão Tinha uma porta de ferro E lá dentro o laboratório que funcionava E eu ficava imaginando assim Como é que alguém vai entrar aqui? Não tem jeito Mas eu estava lá A responsabilidade era minha E quantas vezes eu perdi oportunidades estando lá dentro Sabe, quando Jesus estava indo para a festa em Jerusalém Ele encontrou um homem Aliás, muitas pessoas Mas esse homem chamou a atenção de Jesus Ele estava sem saída E quando eu e você estivermos em um beco sem saída A primeira coisa que esse texto nos ensina É que não podemos ficar presos ao nosso passado Não podemos ficar presos ao nosso passado Olha só o que diz o versículo 5 Mantenha por gentileza a sua Bíblia aberta Como o pastor por indício Eu estou de férias ainda, né? E não trouxe o PowerPoint para projetar aqui Mas você vai poder acompanhar na sua Bíblia Versículo 5, por gentileza Diz assim a palavra de Deus Um dos que estavam ali Era paralítico Fazia Trinta e oito anos Trinta e oito anos Eu fiz esse ano Trinta e seis anos Eu sei que parece que fiz vinte e oito, né? Mas é trinta e seis Trinta e seis Aliás, cachoeiro faz bem para a gente Eu engordei vinte e três quilos até hoje Em quatro, em cinco anos Eu não existia, né? Eu de frente Sabe aquela história? De lado eu já tinha Já tinha ido, né? Trinta e oito anos é uma vida Trinta e oito anos Você consegue imaginar isso? Trinta e oito anos esse homem estava em um beco sem saída Talvez eu já tenha passado por momentos complicados E disse assim, como é que vai ser esse negócio? Durou uma semana, durou um mês, durou um ano Mas Saí Mas trinta e oito anos é tempo demais E Jesus olha para aquele homem Paralítico que estava há trinta e oito anos Pensa na história desse rapaz Estava na sua frente um poço De mais ou menos cento e dez metros por quarenta por vinte e três Uma grande piscina E havia uma Uma história E havia uma crendice naquele lugar De que de vez em quando Descia ali um anjo E as águas balançavam E ali então Aglomerava-se uma multidão De miseráveis Para serem curados Isso será que mudou hoje? Toda vez que a gente fala Que vai descer um anjo Para balançar as águas Que vai ter cura Que vai ter Você vê a multidão que está ao redor Você vê a multidão Aquela aglomeração Não era diferente Como aquele homem Havia muitos e muitos outros Aliás Há um livro Que fala da sociedade Judaica A sociedade naquela época De Jesus E ele diz que Havia tantos Mas tantos mendigos Tantos paralíticos Tantos miseráveis Que era um negócio assim Fora do normal Que se você andasse Ao redor da cidade Obviamente Você ia andando Você esbarrava Naquelas pessoas doentes Naquelas pessoas Fedidas E diz a Bíblia Que Jesus Ele entrou Pela porta Das ovelhas Esse era o pior lugar A pior entrada de Jerusalém Tenta imaginar Os doze portões Aquela coisa toda E todo mundo indo Para Jerusalém Para a grande festa Mas ninguém queria passar Pela porta das ovelhas Porque era um lugar Onde os pastores Que eram discriminados Na época Que era tido Como uma profissão ruim Eles entravam por ali Com as ovelhas E ali havia Toda espécie de imundice No chão E as pessoas Se arrastavam Também por aquilo ali Tenta imaginar a cena Eu sei que é ruim Imaginar isso Tenta imaginar Tenta sentir o odor Aquele lugar horroroso E aí Jesus Entra Por aquele lugar Sujo Doente Só tinha gente Só tinha gente Que a sociedade Não queria ver ali A maioria das pessoas Passava longe Mas Jesus Caminha No meio Do nosso sofrimento Jesus São dos séculos Até o final Dos tempos Jesus não está longe Jesus está perto Há um autor Há um autor que diz O que Jesus estava pensando O que passava na cabeça De Jesus De Jesus De Jesus De Jesus naquele momento Quando todos Estavam no templo Buscando Deus No templo Buscando a beleza Da santidade De Deus No templo Na perfeição Do templo E Jesus E Jesus está longe E Jesus está longe Do templo Jesus está lá Na porta Das ovelhas Passando no meio Daquela gente Toda Daquela imundícia Toda O que Jesus Estava pensando Talvez Podemos lembrar Possamos lembrar Que Deus Deus não habita Em templos Feitos Por mãos humanas Esse lugar Aqui Não é um templo Não sei se Há essa concepção Templo É você Templo Sou eu O templo De Jerusalém E Há poucos dias Ouvindo O pastor Armando Falando sobre isso Foi muito interessante O templo De Jerusalém Quando os discípulos E as pessoas Chegaram E falaram Olha só o templo Jesus virou Não vai ficar Pedra Sob pedra Jesus Ele multiplicou Isso Dizendo Olha agora Cada um São templos móveis É como se Não tivesse Um hospital central Mas tivesse Milhares e milhares De UTIs Móveis Indo aonde Estão os doentes Você É templo Do Espírito Santo Eu sou O templo Do Espírito Santo Aonde nós estamos Ali está A presença De Deus Nós santificamos A casa Onde estamos O local de trabalho Onde estamos A rua Onde estamos Não porque nós Somos muito bons Mas porque o Espírito Santo Está em nós Naquele momento Jesus ensina isso Enquanto o povo Buscava a Deus No templo Deus buscava a Deus Deus buscava as pessoas Aonde elas estavam Deus Estava No tanque De Betesda Curando o homem Naquele dia Isaías 63 Versículo 9 Diz que Deus Todos os dias Ano Após ano Ele Os pegava E os carregava No colo Falando sobre O povo De Israel Deus carrega a gente Ele leva a gente Aquele homem poderia No entanto Ter recusado A oferta Jesus disse Se você quer ser curado Ele não falou sim Nem não Ele falou assim Olha Até queria Resposta Meia óbvia Mas Ninguém me leva Ali ó Na piscina Quando eu Quando eu preciso ir Ninguém me leva Alguém passa na minha frente E ele estava Desistindo Jesus diz Não Se você agora Crer Levanta E diz a Bíblia Que aquele homem Levanta Ele Poderia ter dado Outra desculpa Ele poderia Continuar no seu Beco Sem saída Ele poderia Continuar na sua Vidinha Mais ou menos Mas ele crê E quando ele crê O socorro de Deus Vem sobre sua vida O socorro de Deus Ele sempre vem O problema é que Às vezes nós queremos Que Deus faça as coisas Do jeito que a gente quer E não do jeito Que Ele quer fazer Oração Temos aprendido isso Não é a gente Ficar insistindo E insistindo com Deus Insistindo E insistindo E insistindo E repetindo E insistindo Para que Se Deus Em algum momento Se digna A se mexer Do seu trono Sagrado E a nos abençoar Para a gente parar De orar um pouquinho Essa não é a concepção De oração Oração É chegar Tão perto De Deus Que a gente consegue Ouvir o que Ele está falando É ter intimidade É ter intimidade com o Pai Ao ponto de Eu sair De onde eu estou Para ir Aonde Deus Quer que eu esteja Como Jesus fez Ele disse Ele disse Eu e o Pai Somos um E aonde Jesus Via naquele tempo Durante tanto tempo Jesus perguntou Você quer ser curado Observe que Nós somos como Aquele aleijado O que que diferencia Os irmãos que foram lá São Paulo O que que diferencia Aquelas pessoas Da gente Ou de você Uma coisa só A graça De Deus Absolutamente Mais de nada Todos nós Somos pecadores A Bíblia diz que Todos somos pecadores Destituídos Separados Longe Estamos da glória De Deus O nosso olhar Não deve ser um olhar Altivo Ou Preconceituoso Não estou falando Apenas só das pessoas Que estão lá Vivendo nas drogas Não Mas os pecadores Em geral Jesus ele não olhava Dessa forma Jesus olhava o coração Um autor Muito conhecido Chamado Max Lucado Ele disse que A gente gosta muito De se comparar A Abraão O pai da fé Aquele homem Que levou O seu filho E na hora H Deus manifestou Ali Ele não matou E tal E aponta Para o sinais Aliás Aponta para O calvário Aquele momento Onde o cordeiro de Deus Tiraria o pecado A gente gosta De se comparar A Abraão A gente gosta De se comparar A Davi O homem Segundo o coração De Deus A gente gosta De se comparar A Maria Por sua devoção E fé E prontidão Em aceitar A missão de Deus A gente gosta De se comparar A essas pessoas Mas ninguém Gosta de se comparar A esse homem Que a gente não sabe Nem o nome Que estava Há 38 anos No meio Dessa sujeira Toda Doente Aleijado Espiritualmente Espiritualmente Esse homem Era um moribundo Nós somos assim Nós somos como esse homem Nós não conseguimos Nem sequer Descer as escadas De Betê Para chegar no poço Mas a graça De Deus Um dia Se manifestou Na sua vida Se manifestou Na minha vida E se você está aqui hoje Ainda não conhece Jesus como seu Salvador pessoal A graça de Deus Pode se manifestar Hoje na sua vida A verdade É que como seres humanos Nós Precisamos sempre De uma referência Seja De massa De volume De tempo A gente mede as coisas A gente precisa De referência A gente precisa saber Como é que é Quanto que é Quanto que não dá Quanto que dá E sabe qual é a referência Que nós temos Para nós mesmos O que a Bíblia Traz para a gente Como referência Como padrão de medida Jesus E diante de Jesus E diante de Jesus Somos todos Moribundos Somos todos Aleijados Incapazes Diante de Jesus Nós somos Incapazes Mas o grande milagre Mas o grande milagre De Deus É que ele Ele vem até nós E ele Transforma O nosso ser E diz a Bíblia lá Em 1 Coríntios Que Deus usa A loucura Da pregação Para atingir O ser humano Deus usa Aqueles que não são Para confundir Aqueles que são Nós hoje Podemos reconhecer Que somos pecadores Precisamos reconhecer Todos os dias Aliás E uma vez Reconhecendo isso Pedindo perdão A Deus Não é ficar parado E se lamentando Ai meu Deus Como é que é Não dá Mas não A Bíblia diz Examine-se o homem A si mesmo E então Coma do pão E o examinar-se ali Não é simplesmente Olhar e constatar Mas é um olhar Constatar E tomar uma atitude Aquele homem Tomou uma atitude Ele creu Na palavra de Jesus E Jesus estava Perto dele O Salvador Se manifestou Na vida dele Agora Se nós estamos Num beco sem saída Não apenas saber Que Jesus está perto Mas Obedecer A sua voz Diz o texto Versículos 7 e 8 Disse o paralítico Senhor Não tenho ninguém Que me ajude A entrar no tanque Quando a água É agitada Enquanto estou Tentando entrar Outro chega Antes de mim Então Jesus lhe disse Levante-se Pegue a sua maca E ande Em algumas versões Levante-se Pegue o seu leito Pegue a sua cama E ande Deus sempre Fala aos seus servos Falou A Isaac E Abraão Falou A José No Egito Falou A Jonas No peixe A Daniel Na cova dos leões A Estevão No meio das pedradas Deus Sempre Fala connosco A questão é que nós Nem sempre Ouvimos Ou prestamos atenção No que Deus Está falando Connosco Esses homens Eles Todos eles Enfrentaram Becos sem saída Enfrentaram Situações adversas E o que eles fizeram? Todos eles Oraram Clamaram Ao Senhor A gente fala Às vezes De oração Como uma coisa Tão longe A grande questão É que a gente ora Muito menos Do que a gente deveria A gente fala Muito mais Sobre oração Do que realmente ora A gente não gasta Tempo com oração Parece que oração Hoje Nosso mundo Pós-moderno E agitado É perda de tempo A gente perde A conexão Com o Pai Esses homens Oraram E quando a gente Ora Deus ouve Ele diz A Bíblia O profeta Isaías Diz que Deus se inclina Para ouvir As nossas orações Ele se importa Com a gente Quando Jesus Falar para você Fica em pé Fica de pé Quando Jesus Perdoar Os seus pecados Deixa a culpa De lado E siga em frente Quando Jesus Te valorizar Ou te der A provisão Aceite E olhe Para o seu próximo Com o olhar De misericórdia A palavra misericórdia Significa Miséria E cardia Ou seja Miséria E coração É olhar Para a miséria Do outro Através do coração É assim que Deus olha Para a gente Deus olha Para a nossa Miséria Através do seu coração E é por isso Lá em Lamentações Jeremias 3 23 diz o que? Que as misericórdias Do Senhor Se renovaram Nessa manhã E esta É a razão De não termos sido Consumidos Queridos O socorro De Deus Ele vem Deus Ele abre a porta Jesus Ele Escancar a porta Quando você estiver Num beco Sem saída Não fique preso Ao seu passado Não fique olhando Olha Mas aconteceu Deixou de acontecer Não Olha para frente Jesus Está dizendo Olha Levanta Pega a sua maca E anda Tenha coragem De obedecer A segunda questão Jesus está perto Ele não está mandando Você fazer de longe Ele está do teu lado Terceiro lugar Obedeça A voz De Jesus Jesus Ele abre a porta Ele É A porta João 10 7 Eu sou a porta Das ovelhas Que Deus hoje Fale ao seu coração Deus hoje Incomode o seu coração E que eu e você Possamos entender Todos os dias Que vamos passar Por situações Complicadas Adversas Becos sem saída Virão Mas Jesus Está com a gente Em segundo lugar Muitas pessoas Não sabem disso Talvez O seu colega De trabalho Não saiba disso Talvez O seu colega De faculdade Não saiba Não saiba disso Talvez aquela pessoa Com quem você Se relacione No dia a dia Não saiba disso E você Você É o templo Móvel De Deus Lá Para fazer a diferença Nesse lugar Para dizer Que não existe Beco Sem saída Com Jesus Você pode repetir isso Comigo Não Existe Beco Sem saída Com Jesus Feche seus olhos Vamos orar Ó Deus Obrigado Pai Porque Quando olhamos Para Aquela cena Daquele homem